Salve pra rapaziada, diretamente da linha do governador Salve pro Nuno e pra todo mundo que apoia Pois é, eu tô aqui, independente do que aconteça Eu não sou exorcista, não fui virar cabeça Independente da vitória ou da derrota Com o projeto 2019 que é o Team RJ Mas estamos aqui pra batalhar Independente se a pessoa vai desacreditar Ou também acreditar Que é só através de resultado bom que alguém vem pra apoiar Antes disso, e saber que esse é o compromisso Antes era luxo ou não, ou também lixo Depende da sua percepção Depende de como você fala também pra passar visão Mas eu passo minha visão de acordo com o que eu vivo Com o meu objetivo e também com o motivo Sabe que eu sempre que sobrevivo Pra quem olhou muito pra morte, é hoje mesmo que eu vivo Mas tem história triste em rapar Que eu vim aqui pra poder concretizar Tem muita coisa que eu preciso desabafar Que Giovana mesmo tendo morrido ainda tá nesse lugar Mas tem história pra contar, é vagabundo Pois é, eu não sou um imundo Independente do que aconteça, não é sujo estudo Mesmo tendo morrido, olha a foto dela e quero dominar o mundo Um sonho que eu tenho para realizar Um sonho de tudo que eu tenho aqui pra constar Pois é, mano, eu sou um metalúrgico E olhando pra nossa carta que eu lembro o fato de ser músico Que eu comecei porque ela que me apoiou Comecei fazendo aqui por amor Comecei por todos os motivos, olha só no legado Mas se não fosse ela, eu também não teria sido abandonado Mas tudo tinha acontecido E várias paradas que tem se tornado objetivo Pois é, sabe que não sou vacilão E também de muito tempo atrás já tinha anos de depressão Muito tempo sofrido, muito tempo perdido Pois é, eu faço isso daqui com coração Todo tempo perdido, todo tempo ganhado Que hoje me tornei uma pessoa com salvação Alterando a métrica, não ligando pra estética Pois é, eu faço isso daqui por meu amor E também salve pra galera, batalha da torre Porque foi por causa dos caras que a carreira mudou A carreira também que começou Com uns 30 horas de viagem Mas mesmo assim o Sharpie que viajou Pois é, então dispara Como diz Cazuza Quando ele objetiva o tempo no bar Tchau 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 Tchau